Vamos lá? Onde anda meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Que também se enganou Tá sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Assim tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor É o meu coração quem te chama Volta, meu amor Vem, me completa com teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for o teu desejo Se também for o teu desejo Eu te amo E agora, meu amor Eu te amo A CIDADE NO BRASIL